2000 para 100 a tropa chegou Vou fazer de conta que cantas Mas pra ser sincero o borracho te falta flor Demoramos mas não chegamos tarde É nóis Manado da fúria Eu nunca tive no tapete mas tô viciado em falar de judo Agora culturista me odeia porque dizem que eu não ajudo Mentalidade tá cada vez fresca de rima não ajudo Agora dizem que eu sou fraco porque o meu flor também não ajudo Já no palo de capoeira estou viciado em falar de judo Dizeram que é o meu caráter mas ontem te vi no judo Homens, olha calma, deixa ainda explicar O futuro promete pro futebol, o turista dizem que eu sou violento Agora só ainda mais me fogem porque dizem que lhe o capé é violento Me dizem que tu vai pegar vida era por isso, agora me chamam violento Agora desta vez vou preso porque dizem que eu sou só violento O Fernando e o Piri me pifam e eu sou antigo, tá me dá graça Ainda todos querem ser teus porque tudo que faz é da graça Me dizem que me chamam de diabo e dizem que não vou do céu Eu vou massacrar o bicho e o pecado será seu O Nasty que tentou me enfrentar ontem, hoje é falecer Os turistas cabrindo tipo bilhotão, a mano na corda tem por favor dizer que é um castigo Mudando o cabeçudo, o treinador e nesta equipe eu serei capita Já te vale até falta de juízo porque até conselho não capita Se fosse o que o bem eu gostei, passam Agora está incomodando o nariz, gostei, passam Não entenderam, vocês são podres Não entenderam o cabeçudo, o cabeçudo ganha Dá uma vida ali Mais uma vez me adondei no movimento Corri mais na mente e popula no peito Cabeçada no fraco, reto nos putos Porra de Angola, Moçambique, ma puto pra mim Você fraco pra mim, você puto Que levo do pite que o rosto tá puxo O chacate com o puto fraco que fez de tudo Tudo só pra me levar Não lhe escondo, lhe digo na cara Meu ninguém, você fraco não vai me aguentar Me malandro, você não mata ideias Muito menos deixa ser mudez Vista a fúria não faz estupidez Não atacam que o chacate levou três Mandaram mais três A de soma se junha, profita gata que é de vocês Se não vem me bifando desde depois Dificilidade está para responder Quem é você para vir me responder Dope, barca porra, chego, mando foder Podem chegar aqui, ninguém vai se esconder Manda alife pra mim, me dando o pilotão Não atacam que pode, deu o pilotão Mas neste avião, chacate com o capitão Me zingue, aperto o putão Começa a clavar, vou lhe responder Brincadeira no beat com esses putos Tamo a revar pra Angarete Brincadeira no beat com esses putos Tamo a revar só todo Brincadeira no beat com esses putos Tamo a revar, bacula Brincadeira no beat com esses putos Tamo a revar, tamo a revar, bacula Tamo a revar, tamo a revar, tamo a revar Tamo a revar, pangarete Tamo a revar, tamo a revar, tamo a revar Sou todo Ei, 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 Jeffy Bezer Me louco bem malandro, já fui rabando Digo que sou melhor das cacetá Fica atento, fica despertado Jeffy Bezer Deiro chegou preparado Durmino as campas, meu porto não me assusta Jeffy Bezer Deiro Já durmiu nas urnas, comprei o que martelo e bota vossas unhas Tatuei M.I.F. na vossa mente Falaste a minha cor, esquecei-te o teu dente Desorganizado, feio, tipo pente Bânico, convosco, surra com os cachide Vocês são fracos, vão se arrepender Bip, com a irmã não tem que se render Fico fodido quando tua canta Será muito difícil você me entender Jeffy Bezer, bate em toda a banda, nax, vigoroso Leva a pangarete Puto que me respeitava no passado Hoje o puto se tornou um dos concorrentes Linhas contra o que não sabe pular Lope marca não foi espetacular No show do look, fugiram a pular chapada No Silva, Reto, no Bernardo Corrida, Copiri e o puto Silvano Fazem copia do que já fizemos Mas tenho coragem de nos chamar fracos Pela próxima levo, tô velho Com a dope marca juntamente e vou suir Dope marca eterno e búfalo fraco Tipo nax, porra, vou pisá-lo Bebe diabo já te castigava Jeffy Bezer Deiro agora te fatiga Fugiste no Bebe Deiro Fugiste no Bebe Deiro Muitas tens que aguentar Jeffy Bezer Deiro é tão pesado Entra no peso que tu não vai suportar O que vocês canta é porcaria Tudo o que vocês escreveram já escrevemos Jeffy Bezer Deiro Mirem Sobito Vou seguir você é muito pesado Quando a vida é salva será imutratado Sob marca não centralizado Meu puto Silvio nunca sei rete com ele Ofe, ene Melco, melco, melco Melco bang nota tipo tem mais velho Por isso quando atoa não vis olho Nuco bang porra já sou bem mais velho Mesmo no beat com manto beat Mato piloto rápido neste beat Depois pode ser que salvo mano speed Eu quando canto manto muito bem Por isso tem que se chutar muito bem Pra me matar bem Se não conseguirem me manto bem Porque salvo e te salvo a composita bem A taxa teme e não precisa se juntar Porque sozinho e sozinho E se mata o pé Com aquela boca tu fico Porque se calma me faixa Melita burro Por isso nunca será o melhor do puto aqui Porque eu digo que só levar pro puto aqui Não vem marca pode chegar na minha banda Pra fazer babulho Nunca vou recuar Porque salvo e te salvo e te salvo e te recuar Eu não quero competir com o fraco Eu só quero competir com vocês melhores Da forma que salvo e composita Todos estão a falar que salvo e é melhor Puto Silvio já nunca será melhor Pra fazer melhor tem que me superar Porque salvo e te salvo e te salvo e te superar Na boca sul agora vai se ferar Ontem eu digo que já sou muito forte Por isso nunca o bem que entrego a cabeça Não posso pilotar que passa a cabeça Eu acho que não bates bem de cabeça Quando você dizem que sou melhor daqui Eles são visolias Só que nem que seja vocês Tudo que fazemos e te acopiar Sao que te salvo e te salvo e te rasta Ouve, ene! Temos que dar tin каждый Tem lá para tudo Tem lá para todo Tem lá para todo Tem lá para todo あroma Temos bue, eme! Isso há tanto Tem lá para nada Tem lá para todo Tem lá para tudo Tem lá para tudo Somos procurados com toda essa bofia Tio já cortou o teu pênis e as tuas bolas O passado eu fui teu pastor e por isso comigo foste batizado O lastico eu chego aqui e te pato Futo que duvida, um gajulha filha Vou partir a cabeça do vosso Safira Dois mil para sempre Tá muito difícil se perder no mundo Se meteram com o filho do raça Todos da doping, mas hoje vão se afogar Você precisa de muita ajuda Filho do brilho, sou canta a toa Será na composição, ninguém lhe ajuda Pouco a pouco piloto com a porta-povo do Sambila É que me disse assim Tô brigando muito com esse bike Vossas tão feliz, o porra sai daqui Vá de raça, mó velho, controla Porque desta vez eu vou rir com esse puto Assim na bronca é tropa da fúria Puto chino com língua pesada Se meteu com a fúria até perder o fôlego Puto soba mó filho, só calma Porque desta vez eu vou partir tua cabeça Ela pegue para toda minha tropa Dejetil, Damuti, Manusquim, Chani, Sou São tropa da fúria Tão a reva para Angarete Tão a levar Zododo Tão a levar basura Três mil e vestura Tão a levar 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 Tão a levar